Cada like que vocês derem, o Rodrigo tem que passar num número negativo. Like, Rodrigo. Tá bom, vou passar no aquele. Já era pra ter passado, hein? Like, mas não tem nada negativo, meu Deus. Meu, tem. Vai ter que passar no mais negativo. Menos 300, menos 300. Não, tem que passar num negativo. Não, claro que não. Like, Rodrigo, like, like. Aêêê. É injusto. Por que é injusto? Para de reclamar. Like, passar no negativo. Like. Mas o que você não sabia é que essa era a sua mão. Meu Deus, coitada da minha mão.